E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa SSG Blue Did No Water. Pra participar dessa SSG que vale R$ 170,00, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas de skins de SSG Blue no CSG Blue.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje temos as novas caixas do CSG Blue.net e a semana especial dessas caixas é a Classic Anime Week. O site todo está com 25% de desconto e temos também essas novas caixas para abrirmos no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos aqui para o site. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Lembrando que se você quiser depositar no CSG Blue.net, o link do site está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar com cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar com boleto bancário ou transferência bancária, você clica em envia de 2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar esses 35% de bônus e também para participar do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de novembro é de uma butterfly aço azul no valor de 2.800 reais. Corre para participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSG Blue.net e quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Boa sorte a todos, formulário que o sorteio está aí na descrição. Então vamos começar aqui, vamos começar vendo as novas caixas do CSG Blue.net, né? Primeiro a caixa Sailor Moon, Sailor Moon. Temos aqui de interessante a USP Cortex, que é bem legal, M4A4 Bullet Rain, MP7 Bloodsport e basicamente é isso, o resto é legal. Só que essa caixa custa apenas 50 centavos, não abre 10 vezes dela, só para ver qual que é da fita. Ela custa apenas 50 centavos, então tipo, se viar uma M4 dessa por 50 centavos, mano, sério, desafio aí, desafio do salão agora para vocês. Coloca 50 centavos no CSG Blue.net, mano, isso dá o quê? 3, 2 reais, tá ligado? 3 reais e pouquinho. Utilizando o cupom SAULO, o link do site está na descrição, e abre essa caixa aqui. Quero ver se alguém consegue ganhar a M4A4. Uma, tipo, você chega, coloca aqui ó, digita aqui SAULO, essa é o LLO, coloca 0.5, que é 50 centavos, e deposita. Utilizando o cupom SAULO, você ainda vai ganhar 65 centavos, não vai nem ser só 50. Aí você clica aqui ó, na Sailor Moon, e tenta ganhar essa M4 Bullet Rain. Imagina, se alguém ganhar, me marca lá no Instagram se alguém ganhar, mano, vai ser muito legal. E se você perder, tipo, mesmo que você ganhe, sei lá, uma Glock dessa, já é Profit também. Então essa caixa está bem interessante para quem vai colocar pouca grana, porque a maioria das skins compensam. Tá ligado? Olha só agora, a gente gastou 5 dólares, ganhamos 6, porque veio uma P2000 de 2 e pouco. Tá vendo? A gente não teve prejuízo ainda, vamos abrir mais 10. 5,80, mais 10. 6,50, tá vendo? Essa caixa está muito boa, porque as skins que vem nela, não são tão baratas. Olha só, 8,80, porque veio uma P2000 de 5 e pouco. Então essa caixa está bem interessante, custa apenas 50 centavos. Fica aí o desafio do SAULO para todos vocês, quem conseguir profitar, me marca, fechou? Agora tem essa daqui também, a Spirited Away. Olha aí, essa caixa tem facas, ela tem uma Shallow Dagger Safari Mesh, uma Navaja Blue Steel. Ela custa 1,79. Então se você não quiser depositar 50 centavos, se quiser depositar 1,79, deposita lá também utilizando o cupom que eu quero ver alguém ganhando esse daqui. Quero ver alguém ganhando uma das faquinhas, fechou? Vou abrir 10 vezes. Então qualquer uma das caixas novas, se você conseguir profitar, me marca no Instagram ou no Twitter para eu ver, compartilhar com a galera e mostrar que realmente é possível profitar aqui nesse site. Olha só, a gente gastou 17 dólares e ganhamos uma Desert Strike de 6, mais uma MP9 e 1,50, mais uma de 6, de 4,25. Então 17 virou 25. Ó, 17 agora virou 19. Mano, as caixas novas, geralmente as caixas novas do site, realmente, são as que mais dão profite. Ó, uma Desert Eagle Mac Industries de 12 dólares e 12 centavos. Vou até deixar guardada essa Desert Eagle, que pode ser que eu pegue para sortear para vocês ela. Vou sortear essa Desert Eagle para quem utilizar o meu cupom nesse vídeo e me marcar no Twitter, no Instagram e tal. Vou pegar essa Desert Eagle para sortear só para as pessoas que depositarem por esse vídeo aqui do canal. Vou pegar ela. Vou deixar ela separadinha aqui. Vou abrir mais 10 da Spirit Away. Nú, veio uma M4 top, mano. 15, tá, agora foi o único preju que a gente teve. É, tá bom. Vamos agora na caixa do Death Note. Essa caixa está custando 3,80 dólares e ela pode ir em Shadow Daggers Doppler, eu quero. Então se você quiser depositar 3,79 e tentar uma Shadow Daggers, fica a dica. Porque eu vou tentar a minha agora, mano. Ou o Shadow Daggers ou a Gucci. Tomara que venha a Shadow. Uh, meus dedos. Não veio a Shadow, porém veio uma Cabo Laminate e uma Pela Smith Fire Elemental. Pode ser que tenha dado profit. Deu bastante skin boa. 53 dólares. Safe do safe do safe. A gente gastou 37. Vamos mais 10. Uh, veio uma SSG Blood in the Water que vale 25 dólares. Essa SSG é top. Vou pegar essa SSG para sortear exclusiva no vídeo de hoje. Para todo mundo que está assistindo, para participar do sorteio dessa SSG, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag SSG e o seu trade link do lado. Vou pegar ela para vocês. Veio também mais uma P2000 Fire Elemental. Vamos vender aqui as outras. Mano, deu muito profit. Deu muito profit mesmo abrir essa caixa. Principalmente pela Blood in the Water. Eu acho que é assim, né? Blood in the Water. 29. Perdemos um pouquinho. Agora a última vez. 10 caixas dessa. Uh! Uh! Vem uma Desert Eagle Cobalt Disruptor de 51. Mano, as caixas novas do site estão como? 17? 95 dólares e a gente gastou só 37. Mano, as novas caixas do SSG Gold.net não terem o que falar. Uhul! Agora tem aqui do Full Metal Alchemist. Vamos ver aqui o que... Nossa! Pode vir Gucci Lottie, Hunt's Man Tiger Tooth, Moto Globes Transporte, Akazimov, Fuel Injector, Azimov. Nossa Senhora! Que skin top! Vou abrir 10 vezes a do Full Metal Alchemist. Pra ver se a gente consegue, sei lá, uma faquinha ou uma lovinha. Mano, essas caixas estão simplesmente insanas. Olha só, a gente gastou... Quanto que a gente gastou, nem lembro. Mas veio uma Golden Coil de 8. É, eu acho que não deu muito bom não. 36 a gente gastou. 62. Perdemos bastante. Vou abrir mais 10 no modo rápido agora. Hum... Opa, 76! Agora foi Profit, hein? Agora foi Profit bom. Vamos lá, 62 de novo. Uhul! Mano, veio uma Azimov de 106 dólares. 150 dólares, a gente gastou 60. Mano, sério, essas caixas estão simplesmente insanas. Vou abrir mais 10. Últimas 10 dessa caixa, porque eu quero ir lá ver a última, porque, mano, essas novas caixas do SSG Gold.net estão incríveis, mano. Ó, agora pode ser que não tenha dado bom. Vamos ver. 59. Vai, mais 10 só, vai. Só pra... Pá. 46. Só mais 10, só mais 10. Blood Queen é bonita pra caramba. 57. Safe, safe. Mano, a gente tá muito no Profit. Muito mesmo. E nós temos duas skins guardadas. Temos uma SSG de 25 dólares e uma Desert de 12. E a gente começou com 700, ainda temos 814 de saldo. Então, a gente tá muito no Profit. Essas caixas novas do SSG Gold.net estão sensacionais. Essas caixas vão durar mais 7 dias. Então, corre, SSG Gold.net. O link tá na descrição. E por último, mas não menos importante, a caixa Helsing. Helsing. E, mano do céu, olha o que pode vir. Huntman Crenson Hebe, Carambit, Borel Forest, Navaja Crenson Hebe, Estileto Borel Forest, Survival Borel Forest, Hydra Mangrove, Motogloves Turtle, além da Wild Lotus, que eu não tinha visto. Que o, mano do céu, eu vou abrir 10 vezes ela. É um pouco mais cara, ela custa 9 dólares. Porém, vai que, né? Eu recomendo muito, se vocês forem depositar, abrirem a caixa da semana, porque geralmente tem, tipo, uma porcentagem maior de ganhar as skins tops. Porque, tipo, são caixas exclusivas da semana mesmo. Ó, 113. A gente gastou 93. Profit. Mano, essas caixas novas, pitelzinho. Vamos torcer pra continuar dando bom aí durante... Um! Uma Containment Bridge e uma Aquamarine na mesma... Nossa, ó, se liga. 27 dólares a Containment e 40 dólares a Aquamarine. Profitaço! 128, mano. Essa Containment Bridge é linda demais. Demais, demais mesmo. Mano, a gente tá com quase 900 dólares só abrindo as caixas novas. Mano do céu, que profite insano. Mano, eu vou parar por aqui. Eu não vou nem gastar o resto do dinheiro. Olha só. Duas Aquamarine e uma Containment Bridge. 97. Ah, não veio Aquamarine e Factor New. Vamos abrir mais 10. Uh, mais uma Containment Bridge. 66. 150 dólares. Mano, tá muito top essas caixas. Mano, tá muito, 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 muito top mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar chegar nos 1.000 dólares aqui na caixa Helsing. Mais uma Aquamarine. 70. Perdemos um pouquinho agora. Não é sempre que dá bom também. Ó, 94. Já foi um pouco melhor. Vamos ver se agora... 130. Ah, e o que eu vendi de tão caro? Eu nem vi. Ah, uma Desert Eagle Cold Red que eu vendi de mais caro. Tá, ainda falta 50 dólares pra nossa meta de 1.000 dólares. Só abrindo as caixas... Mano, ganhamos uma Huntsman Crimson Web na caixa da semana. Eu tô falando que as caixas tão top, mano. 144 dólares. No total, 207. A gente gastou 97. Mano, ó. As caixas novas tão como? Sensacionais. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa faca pra mim, né, mano? Vou pegar essa faca pra mim. A caixa contemplou a gente. Vamos contemplar a caixa também, tá ligado? Vamos pegar essa faca pra nós. Se a gente vender, a gente já tem os 1.000 dólares, que é a meta. E, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas três skins pra gente. A Desert Eagle, que é pra quem depositar no csgol.net hoje, utilizando o cupom Saulo. A SSG, pra quem assistiu o vídeo de hoje, deixar o like, se inscrever no canal e comentar. SSG e o trade link do lado. E a Huntsman, pra nós, né? Que quem sabe eu não posso fazer um sorteiozinho aí pra vocês. E pra tem gente aí que não sabe, pode estar se perguntando. Saulo, onde você tá? O que você tá fazendo? Cenário diferente? Não tô entendendo nada? Você mudou de casa? Não, não, não. Eu e a Mar, a gente tá viajando. A gente tá em Porto de Galinhas. E eu tô gravando aqui do resort que a gente tá ficando. Então, eu tô gravando com o meu celular, a câmera. Eu acho que tá ficando boa, porque o meu celular tem uma câmera boa. E pelo notebook, a imagem. Então, tá, tipo, ficando perfeito e tal. Só tendo que correr um pouco contra o tempo, porque daqui a pouco começa a musicar ao vivo ali. Lascou, lascou de vez. Mas vamos que vamos. Mano, já conseguimos um profite absurdo nas novas caixas do csgol.net. Eu acho que eu vou guardar essa grana aqui, ou eu faço loucura já agora. Não sei se eu já faço loucura agora, ou se eu guardo essa grana. Mas vamos aceitar essas skins novas que chegaram aqui pra nós, né, mano? Ó, chegou a SSG. Ela veio pouco usada. Já vamos aceitar aqui também. Chegou também a faquinha. Ela veio testada em campo. Tomara que ela tenha vindo super linda. E só falta a Desert Eagle chegar agora. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos gastar esses bônus points. Vamos abrir cinco vezes a caixa do Fallen no modo rápido. 280 e poucos dólares, safe. Vamos abrir mais três do Fallen. Mais 67, ok? A gente vai vir aqui. Vamos vender tudo que o Fallen nos deu. 350 e poucos dólares. E vamos abrir tudo em caixa de faca. E vamos ver qual que vai ser da fita. Se der bom, a gente joga tudo pro contrato e ver o que que deu, mano. Vamos lá. Cinco caixinhas de faca de uma vez. Ai, meu Deus do céu, que eu tô ficando louco. Ó, veio... Uuuu! Ai, boa, boa, boa. Mas quase que veio uma gama Doppler. Safe, veio 1.057 dólares. Ainda dá pra gente abrir mais duas de faca. Mano, o site tá sensacional. Link do SESC.com.net tá aí na descrição. Uma Shadow Marble Fade e uma Huntsman Stained. Meu Deus do céu. Mano, se a gente for colocar no contrato mesmo, a gente tem 1.275 dólares em facas aqui. Mas eu não vou fazer essa loucura, não. Eu vou guardar essas facas todas pra mim, porque eu não sou maluco. Vou colocar só as faquinhas mais tranquilas no contrato. Seria essa, essa e... só. 615 dólares só pra ter um charmezinho a mais no vídeo, vai. Ah, e veio uma Ursus Crimson Web de 285. Tá ok, tá ok. Eu vou parar por aqui. Vamos só ver se chegou a Desert Eagle pra nós e ver as skins lá dentro do jogo que a gente já pegou. Ó, chegou a Desert Eagle. Ela deu StatTrek testada em campo. E vamos ver o valor delas aqui na Steam também. Ó, a SSG que a gente pegou vale 168 reais. É a exclusiva do vídeo de hoje. A faquinha vale 900. E a Desert Eagle vale 76 reais. Só pra quem depositar no CSGO.net hoje. Qualquer valor utilizando o cupom SALDO. Ó, chegaram aqui algumas skins do inventário já. Chegou a Desert Eagle pra quem utilizar o cupom SALDO no CSGO.net hoje. Chegou a Huntsman. Provavelmente não veio com float muito bom não. Já tá aqui também. Chegou a SSG. E chegou com umas faquinhas aqui pra eu dar pra vocês, né mano. Vocês estão ligados como é que funciona. Vamos ver o float da Huntsman. Ela veio com float 0.36. Praticamente bem desgastada. Veio com aqui uma, duas, três teias formadas. Mais ou menos, né. Uma, duas, três. É, não veio com float muito bom não. Quem sabe eu não sorteio essa faca pra vocês. E a SSG veio com float 0.10. Top demais. E aqui também a Desert Eagle pra quem depositar no CSGO.net hoje. Utilizando o cupom SALDO no CSGO.net. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.